Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Império do Tarot, comigo Cíntia Bernardes e vamos falar agora com o signo de Aquário, Sol, Lua ou Ascendente em Aquário, para o mês de Março de 2020. Então queridos, em Março começamos aí o Ano Novo Astrológico, no dia 20 de Março o Sol entra no signo de Ares, dando início 100% à regência do nosso astro-rei, o Sol, que é o regente de 2020. Então com certeza é um momento aí de start, né, de força, grande força, muitas energias planetárias aí no mês de Março, durante o mês de Março. E nós vamos falar sobre elas no vídeo de Tarot com Astrologia, que são os vídeos diários que eu faço. Até o dia 10 de Março, Mercúrio está em retrogradação e eu falei aí, tem um vídeo que eu falei sobre esse trânsito de Mercúrio em retrogradação, o que significa, o que representa e algumas informações que podem ser bastante úteis para vocês. Então se você ainda não assistiu, corre lá e assiste, pesquisa lá no canal, se eu não me engano, é o vídeo do dia 18 de Fevereiro de 2020, tá? Então queridos, eu vou fazer também a tiragem de Ano Novo Astrológica para vocês em Março e a partir de Março eu vou começar a tiragem mensal para o amor, para todos os signos. Então vamos destrinchar aí mais o amor e trazer mais informações para todos vocês. Se vocês também não assistiram ainda os vídeos de previsões para 2020, é legal assistir, é sempre um conhecimento a mais, uma orientação a mais. Então eu fiz previsões com Tarot, com Baralho Cigano e com as Runas de Odin, Runas da Bruxa. Assiste também, tá? Pode aí te ajudar, né? Durante o ano de 2020. Esse mês eu estou usando esse tarot maravilhoso, é o De Eu Golia Tarot Deque, é um tarot xamânico muito lindo. Vamos ver as mensagens aí desse tarot e as mensagens da espiritualidade para Aquário, Março de 2020. Qual a mensagem para Aquário, Sol, Lua ou Ascendente em Aquário, para Março de 2020. Quais as energias, os conselhos, as orientações para os meus aquarianos? Qual a mensagem dos meus mentores, qual a mensagem da espiritualidade para o signo de Aquário, Março de 2020, Aquário, Sol, Lua ou Ascendente? Então vamos lá, fofuras da minha vida. Começamos aqui com energia forte, 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 fortíssima. Então a energia do mês de vocês, temos o poderoso Rei de Paus. Rei de Paus é a intensidade, né? Rei de Paus é a intensidade em pessoa, viu? Aqui pode ser conexões com pessoas de fogo, Ares, Leão ou Sagitário. Então é um mês aí que trará para vocês bastante oportunidade em relação ao trabalho, boas negociações, tá? Favorecendo aí muitos acordos e as alianças de trabalho, os auto-ideais, né? Então vocês estarão aí com os ideais mais elevados, com espírito bem estrategista, bem empreendedor, mais assim se jogando, né? Com mais intensidade, mais passionalidade, mais confiança, mais coragem também, tá? Muita criatividade, né? Então use e abuse aí da sua criatividade. E o Rei de Paus, ele é aí o Rei do Charme, né? Então eu sinto que pode ser que vocês ou sejam despertados, né? Pelo charme de alguém do elemento fogo, ou mesmo aí vocês despertem desejos, despertem interesses de pessoas, tá? Porque o Rei de Paus, ele traz essa energia de atração, né? Então um poder de atração bem grande aí para vocês em março. Os desafios de vocês, temos aqui o arcano maior, o julgamento. Então olha só, um urso, né? Aí numa posição de muita força, tipo, dando um rugido, e o rugido do urso é estrondoso, gente. Então qual é o seu desafio? Ser forte, lutar por aquilo que você quer, aproveitar as oportunidades que virão, oportunidades, até mesmo oportunidades que foram perdidas, né? Coisas aí do passado, podem se apresentar novamente para vocês. Então não percam essas oportunidades, tá? Se levantem, tenham força, tenham coragem, tenham atitude também. Lutem muito por aquilo que vocês desejam. Uau! Espiritualidade, temos o arcano maior, o imperador. Tá fraco não esse mês, hein, Aquário? Então o imperador, ele traz para vocês aqui outra energia de força, de liderança, de comando, né? Energias aqui com pessoas, principalmente do signo de Arias. Então tá pegando muito aqui essa energia fogo para vocês, tá? E o imperador, ele tem aquela questão de liderar a sua própria vida, de comandar a sua própria vida. Então é aquela força, né, dada aí pela espiritualidade, para que vocês aproveitem as oportunidades que virão, novas chances, novos recomeços, né? Eu sinto muito energia, aquela garra para recomeçar algo. Ou mesmo aí, aquela garra para começar esse novo ano astrológico, tá? Então, muita força, muita determinação para vocês. Nos primeiros 10 dias, sol, outra energia fogo, aquário. Temos aqui o Pagem de Paus. Pagem de Paus, ele traz as novidades. Pagem de Paus, ele traz as surpresas, né? Então, são as notícias, são os novos planos, são... Muita coisa envolvendo trabalho, muita coisa envolvendo documentos, muita coisa envolvendo contratos de repente, tá? Use toda a sua percepção, analise e saiba aproveitar os novos caminhos que vão abrir para vocês, tá? Vocês começam aí o mês de março também com bastante energia criativa, bastante alegria, bastante entusiasmo e assim, até uma certa curiosidade, né? Então, são vocês aí buscando, buscando conhecer, buscando coisas novas, buscando aí também um novo entendimento. Meio do mês, temos o Arcano Maior, a Temperança. Tá? Então, outro Arcano Maior. Meio do mês, vocês estão puxando muita energia fogo. A Temperança representa pessoas de Sagitário, né? Outro signo regido aí pelo elemento fogo. Então, no Arcano Maior, a Temperança, nós temos a Harmonização. É o perfeito equilíbrio. É o ajuste aí, Ying e Yang. São os opostos, né? As suas energias se ajustando, sendo equilibradas. Uma energia de reconciliação, de paz, de estar bem com as pessoas. Então, é mais ou menos assim. Eu não quero zika, eu não quero quesila com ninguém. Eu quero ficar em paz, né? Bem essa energia zen aí, aquariana, tá? E vocês conseguindo sentir isso, né? Sentir essa harmonia, essa tranquilidade, essa felicidade. Essa conexão com a espiritualidade. Muita força aqui angelical pra vocês nesse período. Muita energia, né? E contato com os anjos, com o seu anjo da guarda. Com a própria espiritualidade também. É como se você sentisse, nesse mês de março, esse apoio espiritual. Essa segurança, essa força. É como se você sentisse Deus dando um tapinha no seu ombro e falando. Relaxa, meu querido, eu estou aqui. Deixa comigo que eu cuido da situação pra você, né? Aquilo que você não consegue, deixa comigo que eu vou fazer pra você. É mais ou menos isso que eu sinto. Outro pagem. Olha, novidades, novidades aí pra vocês. Coisas novas, tá? Pagem de copas. Ah, que delícia. Então, nos últimos 10 dias, temos aqui o pagem de copas. Gente, pra quem tá solteiro, vai ser um mês maravilhoso, tá? De contatinhos, conhecer gente. Um amor pode ser oferecido. Pagem de copas traz aqui pra todos, né? Novidades no amor, alegria, felicidade. É muita brincadeira, um espírito aí juvenil, né? É um despertar, assim, de sentimentos novos, de novas emoções. Muita ligação com a arte também. Muita intuição, tá? E esse poder, né? De magnetismo que tá, assim, latente aqui pra vocês no mês de março, viu, Aqualindus? Uau! As suas metas e projetos. Temos a poderosa rainha de copas. Eita, mas que tá forte isso aqui, hein, Aquário? Tem amor aqui pra vocês. Tem muita fertilidade no amor. Esperança, né? Respostas que chegam, tá? É... Sonhos que se realizam. Fertilidade e muito magnetismo. Uma energia de muito magnetismo, né? Magnetizando, atraindo muito os bons sentimentos e atraindo muito o amor pra vida de vocês aí. Tanto pra quem está solteiro, como pra quem já está em um relacionamento. Família. Família temos dois de paus. Então, dois de paus, nós vemos aqui dois bastões, né? Tomados aí como se fosse por um raio, por um relâmpago, por uma energia muito forte. Então, isso aqui pra mim, ele fala de até a força da união, né? Número dois, ele é a dualidade. Então, ele mostra o poder da união. Então, eu vejo aqui muita força em família. Converse bastante. Use muito a comunicação. Algumas escolhas, algumas decisões importantes terão que ser feitas. Principalmente em relação a filhos adolescentes ou em relação ao pai, ao marido, a uma figura masculina, né? Pode ser um irmão, tá? Então, muita conversa e assim, é muito o poder da união. Então, de repente, aonde estava tendo desunião, sendo fortalecidos os elos, sendo fortalecidos os laços, tá? Com bastante força, né? Amorzinho, não falei que tinha muita gente? Amorzinho, pra quem está solteiro, temos o sete de copas. Então, gente, sete de copas, olha quanta coisa, né? Quantas taças aí sendo oferecidas pra vocês. Então, é o mês que aquário vai bombar aí nos contatos, conhecendo, conversando, né? Com novas pessoas ou de repente você já está conversando com alguém, tá? Eu vejo aqui conexões favoráveis com pessoas de fogo, ares, leão ou sagitário e pessoas de água, câncer, escorpião ou peixes. Pra vocês que estão solteiros, haverá também a necessidade de você não se iludir, né? Então, cuidado com tanta coisa sendo oferecida, muitos convites, muitas propostas, né? Saiba escolher sabiamente, tá? Pra você de repente não embarcar aí em algo que é ilusório. Porque aqui no sete de copas existe também aquela coisa das ilusões, né? Então, escolha bem aquilo que você quer pra sua vida. Tome cuidado com as ilusões, tá? E eu sinto que oportunidades aí vocês estão atraindo. E uma boa notícia em relação ao amor ou uma boa proposta chega, tá bom? Amor pra quem está em um relacionamento arcando maior a justiça. Então, temos aqui equilíbrio, paz, harmonia. Algumas pessoas podem assumir mais seriamente uma relação. Então, pode ser assumir um namoro, ficar noivo, assumir um casamento. Então, pode ser até o primeiro relacionamento assumido, né? O primeiro relacionamento sério, tá? São respostas que chegam, tem um equilíbrio emocional, um ajuste aí entre os dois. E os sonhos, né, de amor que se realizam esse mês, ok? Muita fertilidade pra vocês e equilíbrio, equilibrando as emoções aqui no amor. Aqui pra vocês pegou pessoas de Libra, pessoas de Ares, Leão ou Sagitário, Câncer, Escorpião ou Peixes, tá? Saúde! Uau! Saúde temos o arcano maior o sol. Olha que delícia! O sol traz cura, né? Se você, de repente, ficar meio dodói ou se você já estiver fazendo algum tratamento. Então, março é um mês aí que traz cura, força, muita vitalidade. A saúde, né, muito fértil também, tá? Energias muito legais. Dê atenção ao seu coração. Se você já tem algum problema cardíaco, então pode ser um mês aí que pede exames e dê atenção ao coração. E algumas pessoas, cuidado com o sol, exposição exagerada ao sol, né, ou problemas de pele. E algumas pessoas aqui, pode ser que você esteja precisando de vitamina D, então pede que você tome aquele solzinho básico, né? Aquele solzinho que faz bem pra saúde, tá? Finanças, temos aqui o pagem de ouros. Então, vem aí também pra vocês novas oportunidades financeiras, novos ganhos, tá? Novidades pra vocês em relação a coisas materiais, novidades pra vocês em relação, de repente, a posses, né? Então, é alguma coisa que você queira comprar que seja de um valor alto. Um automóvel, uma casa, montar um negócio, investir em alguma coisa que é um valor mais alto. Então, é um mês que está favorável, principalmente aí depois do dia 10, tá? Então, faça depois do dia 10. Entre o dia 1º e o dia 10, você pode agir com uma certa impulsividade, não prestar atenção a alguns detalhes. Aí depois do dia 10, dia 11, tá mais legal aí pra você fazer essas negociações e esses negócios, certo? É um mês também aí que você pode, de repente, até investir num estudo, né? Investir em um aprendizado. E é um mês legal pra você começar a guardar dinheiro. Uma poupança, um investimento, né? Invista o seu dinheiro, tá? Vem novidades pra vocês. Um mês de prosperidade. Amizades e vida social, temos o 3 de paus. Então, aqui fala de expansão, novas amizades, novos passeios, lugares novos aí também pra você conhecer. Então, se relacione, converse. Aquário adora conversar. Aquário adora estar com os amigos, né? Conhecer novas pessoas, ajudar as pessoas. Aquário é muito essa energia de pensar no coletivo. Então, eu vejo muita movimentação pra vocês nesse sentido. E trabalho. Uh! Aquário. Olha, pra vocês, foi uma das melhores mandalas aí do mês de março, tá? Então, trabalho, temos aqui a imperatriz. Na mandala de vocês, a gente tem o imperador e a imperatriz. Olha que lindo. As duas forças fortíssimas aqui do tarô, né? Então, o imperador, ele é a ação e a imperatriz, ela é a expansão, ok? Um mês maravilhoso pra vocês em relação ao trabalho, de oportunidades, de crescimento, de dar à luz aí a novos projetos, novo trabalho, novos negócios, tá? Muito favorável pra recolocação, promoção, visibilidade, sucesso. O primeiro emprego, o primeiro emprego tá saindo muito aí pra março também, pra alguns signos. Então, assim, perfeito, perfeito. Apenas alguns recadinhos aí pra vocês, tá? Eu creio que vai ser um mês muito, né? De recomeçar muita coisa, muita coisa começando e muita movimentação. Isso pode até trazer, assim, pra vocês, sabe? Ah, meu Deus, o que é isso? Agora sim, parece que a minha vida andou. Agora sim, parece que as coisas estão andando. E aquilo que é seu, com certeza vai voltar pra você. Aquilo que você perdeu, que é seu, voltará pra você, tá? Ai, não é isso aqui, é amor. Vamos ver a mensagem, oráculo para o amor. Que tá super bom, né, Aquário? Mensagem, oráculo para o amor, para Aquário Solteiro. Faça um esforço, o amor está seguindo os seus passos. Você será guiado até ele, não se preocupe. Mas se esforce, né? Cada um vai saber aí aonde encaixar essa mensagem. Então é o mês que o amor estará seguindo os seus passos. E amor para Aquário em um relacionamento. Separação, seu parceiro está longe. Então, querido, se você teve aí uma separação recente, eu sinto que pode ter aqui uma reconciliação. Para outras pessoas, pode ser saudade, né? Então também são aqueles relacionamentos que ficam longe, um mora num lugar, outro mora no outro. Vai ser um mês aí aonde você pode sentir bastante saudade. Não vejo aqui que vai ter separação, tá? Se você se separou recentemente de alguém, pode ter uma reaproximação. Pode ter uma reconciliação. Ou essa questão aí de você estar, né, com saudade. E aqui fala o seguinte, não seja controlador, né? Não tente controlar a pessoa que você se relaciona. Não seja aquela pessoa possessiva. Aquário geralmente não é assim, não. Mas dependendo aí do seu ascendente, da sua lua, isso pode se manifestar sim na sua vida. Abra o seu coração e converse. Converse coração para coração. Honestamente, discuta os seus sentimentos com a outra pessoa. Então é um mês que vocês devem abrir o coração, conversarem bastante. Principalmente quem está longe um do outro. Então converse, mantenham a ligação, o elo aí, através de conversa. E se alguma coisa não tiver legal, abra o seu coração. Não é brigar, é abrir o coração e expor, né? O seu lado, expor o sentimento. Também saiba ouvir o outro, tá? Tente equilibrar aí as emoções, ok? Mensagem oráculo para aquário. Mensagem oráculo para aquário. Qual a mensagem oráculo para aquário? É o Seiji. Então olha aqui. É o Seiji. É uma mensagem de limpeza e purificação, de cura. Vou ler para vocês. Não manche o seu espaço sagrado. Tome banhos energéticos. Faça limpezas metafísicas. Permite que você seja limpo, seja lavado. E deixe o seu espaço ou campo energético limpo, removendo qualquer frequência vibratória negativa, tóxica ou inferior a você, que não é do seu estado natural. Libere todas as emoções indesejadas. Purifique o seu ser. No momento, ou você está tentando se curar, ou você está tentando se proteger de alguma forma. Essa energia, hoje, está sendo transferida cada vez mais rápida. Lembre-se de que as energias têm memórias e quanto mais forte a energia, mais difícil limpar ou remover com base no que era sua intenção. Este cartão está dizendo para você que é o momento de você se limpar. Limpar o seu campo áurico, a sua casa, local, ambiente de trabalho. Seja sábio energeticamente para neutralizar as energias negativas ao seu redor, causando mudança. Use a sua intenção e chame quem você gostaria de se conectar espiritualmente, né? E eliminar qualquer energia indesejada. Cuidado com os laços que você estabelece espiritualmente. Declare a sua intenção em voz alta repetidamente, até sentir que você está limpo, que você está forte. Lembre-se que as limpezas externas, as limpezas externas, como banhos, defumação, né? Elas limpam a sua energia externa, mas a energia que está dentro, somente você pode limpar através do seu sentimento, através do seu pensamento, tá? É um banho legal para você tomar, né? Um banho de sal grosso, usar defumações, defumação de palo santo, sálvia, pó de café, fumo também é muito forte. Mas procure limpar a sua alma, né? Se desconectar com energias negativas e nocivas que vêm através de pensamentos e sentimentos, ok? Então, um mês de purificação, limpeza energética, tá? Para que você não perca aqui todas essas oportunidades e todas essas energias na sua vida, certo? Então, é isso, meus amores. Muita gratidão, um beijo enorme no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau!